Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Eric e sejam bem-vindos ao canal Como Ficou. No vídeo de hoje vamos ver como estão hoje em dia e saber a idade atual dos atores da série Sam e Cat. Já vai deixando o seu like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E se for novo aqui, inscreva-se e acione o sininho das notificações. Wozzie McClelland, que interpretou a Ruby. A atriz nasceu em 7 de setembro de 2006. Atualmente ela está com 16 anos de idade. Sofia Gracie e a Gwen. Ela nasceu em 18 de abril de 2003. Hoje a atriz está com 20 anos. Griffin Cane, o Max. O ator nasceu em 14 de junho de 2003. Atualmente ele está com 19 anos de idade. Emily Skyner, a Chloe. Ela nasceu em 30 de novembro de 2002. Atualmente ela está com 20 anos. Zoran Korat, o Gumer. Ele nasceu em 29 de abril de 1986. Hoje o ator está com 37 anos. Mary Shetton, a nona. A atriz nasceu em 2 de junho de 1940. Atualmente ela está com 82 anos de idade. Cameron Ocácio, que interpretou Dice. Ele nasceu em 7 de setembro de 1999. Atualmente ele está com 23 anos. Jeanette McCarty e a Sen. Ela nasceu em 23 de junho de 1992. Hoje a atriz está com 30 anos. Ela também é escritora, dubladora, diretora, cantora e compositora. Arianna Grande, a Cat. Ela nasceu em 26 de junho de 1993. Atualmente ela está com 29 anos. Além de atriz, é cantora, compositora, instrumentista, produtora musical, dançarina e dubladora. É isso aí pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Deixem suas sugestões. Não esqueçam do like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.